Quanto tempo que eu penso na vida, surgem em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado, eu sinto que errei, mas não fui o culpado O relógio marcando as horas, eu vejo que silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora, ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor, eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa, já não interessa, eu prefiro desistir Que noite é essa amor, eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa, já não interessa, eu prefiro desistir Quando o tempo que eu penso na vida, surgem em minha frente as ilusões perdidas E tentando esquecer o passado, eu sinto que errei, mas não fui o culpado O relógio marcando as horas, eu vejo que silêncio dominou a rua Eu não sei se é melhor ir embora, ou se devo esperar pela presença tua Que noite é essa amor, eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa, já não interessa, eu prefiro desistir Que noite é essa amor, eu não consigo mais dormir Se não voltares depressa, já não interessa, eu prefiro desistir Se não voltares depressa, já não interessa, eu prefiro desistir